Olá pessoal do Candangos, sou professor Everson de Geografia e o tema da aula de hoje será dinâmica populacional, um dos assuntos mais cobrados no Enem. Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala de população, existem alguns conceitos importantes. Então, em um primeiro momento, a gente vai aprender dois deles, o que é população absoluta e o que é densidade demográfica. Então, pessoal, população absoluta refere-se à quantidade total de pessoas que habitam determinado espaço geográfico. O que é um espaço geográfico? Lá no passado, antes do homem intervir no meio, o espaço era conhecido como espaço natural, ou seja, não existia a modificação. A partir do momento que o espaço sofreu a ação antrópica, esse espaço deixou de ser natural e passou a ser espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é o resultado da produção humana. Então, o espaço produzido, ele se torna espaço geográfico. Então, pessoal, o que é população absoluta? A população absoluta é a quantidade total de habitantes que ocupam determinado espaço geográfico. Pode ser um país, pode ser uma região, etc. Então, a quantidade total de pessoas, levando em consideração as que vivem na zona rural, as que vivem no meio urbano, a quantidade total de pessoas compõem a população absoluta de um espaço geográfico. Então, população absoluta, quantidade total de pessoas, o montante total, o contingente total. Já a densidade demográfica, que também é conhecida como população relativa, ela é resultado da razão entre a população absoluta e a área. Ou seja, a densidade demográfica, ela tem uma relação direta com o tamanho do território, né? Então, suponhamos aí que um certo território, um certo espaço geográfico tenha uma delimitação territorial não tão grande, uma delimitação limitada. E vive lá, nesse território, uma quantidade considerável de pessoas. Então, a densidade demográfica será alta. Por quê? Porque o espaço, ele é reduzido para comportar o tanto de pessoa que existe naquele local, né? Então, a densidade demográfica, ela é fruto aí dessa relação entre população e tamanho do território. Então, a densidade demográfica, ela é considerada alta quando há uma grande concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos fazer algumas suposições. Suponhamos que tenha um país aí. E nesse país, todas as pessoas, elas resolvem sair de suas casas, né? De forma organizada e para ocupar os espaços desse país. E todo mundo vai ocupar os espaços aí em uma forma média, né? De uma forma organizada aí. Dentro de cada quilômetro quadrado, terá o mesmo tanto de pessoa. Vai dividir a área desse território aí em quilômetros quadrados e em cada quilômetro vai ter uma quantidade de pessoa. Nesse país, que a densidade demográfica é alta, em cada quilômetro quadrado, terá uma concentração grande de pessoas. Ou seja, a densidade demográfica, ela é alta quando há uma concentração grande de pessoas dentro de um quilômetro quadrado. Então, por exemplo, se a gente for pensar aí na densidade demográfica de Mônaco, que é a maior densidade demográfica do mundo. Cerca de 15 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, se todo mundo resolver sair à rua lá em Mônaco, no mesmo tempo, de forma meio que organizada aí para ocupar os espaços de forma ordenada, em cada quilômetro quadrado lá de Mônaco, terá 15 mil pessoas. Então, é uma densidade demográfica aí alta. Por quê? Porque dentro de um quilômetro quadrado, terá 15 mil pessoas, né? Porque a densidade demográfica, ela é resultado dessa relação entre tamanho do território e quantidade de pessoas que ali vivem. Vamos pensar no outro exemplo. Suponhamos que um país aí, ele opte por dividir a área do seu território de forma igualitária para todos os cidadãos. Em um país com a densidade demográfica alta, por exemplo, aí em Mônaco, cada cidadão vai herdar um pedaço de terra relativamente pequeno. Por quê? Porque vai dividir um quilômetro quadrado para 15 mil. Por quê? Porque a densidade demográfica é alta. Agora, vamos pensar, por exemplo, na Mongólia, que é o país que tem a menor densidade demográfica do mundo. Lá na Mongólia, a densidade demográfica gira em torno aí de duas pessoas por quilômetro quadrado. Então, se a gente fosse dividir esse território aí, cada pessoa ia herdar, em média, aí 500 metros quadrados, né? Então, a densidade demográfica é baixa. Aí iria ser direcionada uma quantidade boa de terra para cada pessoa. Por quê? Porque a densidade demográfica é baixa na Mongólia. Então, não tem uma concentração grande de pessoas por quilômetro quadrado. Então, por que a gente tem que entender essa questão aí de população absoluta e densidade demográfica? Porque, a partir disso, a gente vai conseguir diferenciar um país que é populoso de um país que é povoado. Ou seja, um país populoso faz relação com a população absoluta. Um país populoso é aquele que tem muitas pessoas, como, por exemplo, a China, o Brasil, né? É um país que a população absoluta é alta. Entretanto, esses países são populosos, mas não são povoados, porque ainda há muitos territórios vagos, né? Territórios aí que não são preenchidos. Então, se a gente for pensar nessa lógica aí de ocupação, por mais que o país é populoso, ele ainda não é totalmente ocupado, né? Agora, já um país povoado é aquele país que os espaços são ocupados. Podemos pensar assim, né? Que há uma grande concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Esses países são povoados, né? Então, o país povoado, todo o país povoado é populoso? Não necessariamente. Isso vai depender do referencial. Porque um país, ele pode ter a população relativamente baixa, mas devido ao seu tamanho reduzido, todos os espaços são ocupados. E isso faz com que o país seja povoado. Todo país populoso é povoado? Como eu disse antes, não, né? Porque o país, ele pode ter muitas pessoas, uma população muito grande, mas ele pode ser muito grande também em extensão territorial. Então, por mais que ele tenha muitas pessoas, ele ainda não é totalmente povoado. Ele não tem todos os espaços ocupados. Então, isso é importante aí, saber diferenciar populoso de povoado. Então, só reafirmando, a densidade demográfica é considerada alta quando há uma grande concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Legal? Então, vamos lá. Prosseguindo. Essa tabela aqui traz os 20 países mais populosos do mundo, que diz respeito à população absoluta. Então, liderado pela China, o país mais populoso do mundo, com cerca de 1 bilhão 394 milhões e 500 mil pessoas, seguida por Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, os cinco primeiros aí, o Brasil está no quinto lugar. Esses dados quantitativos serão disponibilizados para vocês aí nos slides. Então, depois vocês dão uma olhada melhor aí. É importante saber essa ordem? É importante saber um pouco dessa ordem, pelo menos os cinco primeiros, que eu já vi aparecer aí em concurso público. Os cinco primeiros. Em vestibular, eu nunca vi aparecer, mas pode ser que apareça. E o que é importante também a gente saber? É importante a gente saber uma coisa aí sobre a China. É importante a gente sempre ter em mente que a China é o país mais populoso no mundo. E o que pode cair também, o que pode ser cobrado nos vestibulares, é a questão da política do filho único, que foi uma estratégia que o governo chinês adotou na década de 70 para conter o avanço populacional lá no Estado chinês. Então, lá na década de 70, o governo chinês baixou uma lei lá que os casais só poderiam ter um filho. Essa lei visava o quê? Conter o avanço populacional da China. E de 70 até 2015, essa lei vigorou lá na China. Então, os casais só poderiam ter um filho. Essa política ficou chamada como política do filho único. Atualmente, essa política do filho único já não existe mais. A partir de 2015, a China adotou uma outra estratégia que pode ser chamada como política do filho duplo. Por quê? Porque a partir do momento que a China conteve o avanço populacional a longo prazo, essa questão causou um outro problema, que seria a falta de mão de obra, a falta de pessoas para compor a PEA, que é a população economicamente ativa. Faz parte da população economicamente ativa pessoas com mais de 10 anos de idade que exercem função extradoméstica, ou seja, que trabalham, que favorecem com a economia do país. Então, com a contenção do avanço populacional, a partir da política do filho único, começou a faltar gente para trabalhar lá na China. Começou a faltar mão de obra. Então, a China, a partir de 2015, adotou a política do filho duplo. Então, os casais que descenderam da política do filho único já podem ter dois filhos. Porque essas pessoas aí, é uma política dos anos 70, começou aí nos anos 70. Então, as pessoas que nasceram desde os anos 70, muitas delas já estão em idade fértil, idade para se reproduzir. E essas pessoas que descenderam da política do filho único, hoje, elas podem ter o casal que se formou, vindo aí o homem e a mulher da política do filho único, podem ter dois filhos por casal, a partir de 2015. Então, é a chamada política do filho duplo. Então, é isso. Então, isso é importante saber, porque isso é uma questão aí cobrada. A questão da política do filho único, qual que era o objetivo, né? Da política do filho único e tal. Então, legal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, extra vídeo, né? Extra essa exposição, vocês podem comentar aí no vídeo que a gente conversa. Então, vamos lá. Prosseguindo. Essa tabela, ela traz os dados das maiores densidades demográficas do mundo. Só reafirmando. Densidade demográfica alta é quando há uma grande concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Então, a maior densidade demográfica do mundo é a densidade demográfica de Mônaco, a maior do mundo. Cerca aí de 15 mil pessoas, seguida por Singapura, que é a segunda maior do mundo. E depois, o Vaticano. Cerca de 2 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, essas são as três maiores densidades demográficas do mundo. Então, esses dados quantitativos também serão disponibilizados para vocês. Já as menores densidades demográficas do mundo, ou seja, aquelas que têm o menor número de pessoas por quilômetro quadrado, são, em primeiro lugar, a Mongólia, a menor densidade demográfica do mundo, ou seja, dentro de um quilômetro quadrado do país da Mongólia, tem uma concentração extremamente baixa de pessoas em média. Então, se as pessoas na Mongólia resolvessem de forma ordenada saírem na rua e ocupar os quilômetros quadrados, seria duas pessoas por quilômetro quadrado. Teria duas pessoas no quilômetro 1, duas pessoas no quilômetro 2, duas pessoas no quilômetro 3, e assim sucessivamente. Então, por quê? O território da Mongólia é bem extenso em relação à quantidade de pessoas que lá vivem. Então, é a menor densidade demográfica do mundo, seguido pela Namíbia, na África, e em terceiro lugar, a Austrália. A maior parte do território australiano é composto por deserto. A galera habita lá, a região litorânea. Então, isso faz com que a densidade demográfica seja baixa. E, como eu disse, a sequência aí dessa ordem está listada aqui na tabela, e vocês terão acesso a esse material, depois vocês olham com carinho. É legal saber aí, pelo menos, as três, cinco primeiras aí de cada, que pode aparecer. Agora, essa tabela traz dados sobre os estados brasileiros, as unidades federativas brasileiras. Então, as unidades federativas brasileiras, que têm a maior população absoluta, são São Paulo, em primeiro lugar, com mais de 45 milhões de pessoas. Em segundo lugar, Minas Gerais, com mais de 21 milhões de pessoas. E, em terceiro lugar, o Rio de Janeiro, com cerca de 16, mais de 16 milhões de pessoas. Então, essas aí são as maiores populações absolutas dos estados brasileiros, os estados que possuem a maior população absoluta, a maior quantidade total de pessoas. E o estado que possui a menor população absoluta é o estado de Roraima, cerca de 500 mil pessoas, um pouco mais. Então, é o estado que tem a menor quantidade total de pessoas dentro do seu território. Já o estado brasileiro, que tem a maior densidade demográfica, é o Distrito Federal. O Distrito Federal é uma cidade-estada, é extremamente pequena. Então, isso faz com que a densidade demográfica seja alta. Por quê? Porque é uma relação, como eu disse, é uma relação direta entre tamanho, território e quantidade de pessoas. Então, lá no Distrito Federal, existe cerca de 525 pessoas por quilômetro quadrado. Seguida do Rio de Janeiro, com cerca de 380 pessoas por quilômetro quadrado, e São Paulo. E o país que tem a menor densidade demográfica também é o estado de Roraima, com cerca de 2,3 pessoas por quilômetro quadrado. Então, essa tabela também traz mais alguns dados de área dos estados brasileiros e do país que é comparável com a densidade demográfica dos estados brasileiros. Então, depois vocês dão uma olhada mais aprofundada nesses dados. E o que é legal a gente saber aí? Saber quais são os estados mais populosos e quais são os estados que têm a densidade demográfica mais alta. Pelo menos aí os 5 primeiros. É interessante a gente saber, porque pode aparecer aí no vestibular. Um outro fator importante, quando a gente pensa em densidade demográfica, é a questão do índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano, ele foi criado pela ONU em 1990 e ele serve para medir a qualidade de vida das pessoas nos diferentes países. Então, esse índice, pessoal, ele serve para ver qual país tem a melhor qualidade de vida. Ele é fundamentado em três indicadores sociais e econômicos. Quais são esses três indicadores? Expectativa de vida ao nascer, renda nacional bruta per capita, Só voltando aqui que fui conferir um negócio. Então, vamos lá, voltando. Então, o IDH é um outro fator importante no que diz respeito a essa temática. Então, como eu tinha dito, o IDH é um indicador que serve para medir a qualidade de vida dos países. Então, quais são esses três parâmetros levados em conta para chegar ao índice de desenvolvimento humano? O primeiro indicador que se leva em consideração é a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? É a esperança de vida de uma pessoa, em anos. Então, quando a pessoa nasce, quantos anos, em média, essa pessoa irá viver? Baseado em levantamentos da população, levantamentos populacional. Então, se o país oferece uma expectativa de vida alta, se a média da expectativa de vida é alta, o que a gente entende? Que é um país bom para se viver, porque se as pessoas vivem muitos anos, indica que lá existe uma boa condição sanitária, uma boa condição médica. As pessoas têm acesso às políticas que desrespeitam à longevidade, que garantem a longevidade da vida. Então, aquele país que as pessoas vivem muitos anos são países bons para se viver. O que mais é levado em conta para fundamentar o IDH? A renda nacional bruta per capita. O que é isso? É a renda por família. Então, a renda nacional bruta per capita leva em consideração o poder de compra do dólar. Então, faz uma conversão da moeda, uma conversão monetária a partir de quanto vale o dólar, e vê quanto essas famílias ganham em média por família, quanto é a renda per capita bruta, e qual é o poder de compra dessa renda em relação ao dólar. Quanto mais alto é essa renda, melhor é a qualidade de vida, porque no sistema capitalista, que é um sistema baseado no consumo, quanto mais a pessoa tem renda, mais poder de consumo. quanto mais poder de consumo, mais acesso à matéria essa pessoa tem. Então, quanto mais acesso à matéria que um país proporciona dentro do sistema capitalista para suas famílias, melhor é esse país para se viver. Então, leva-se em consideração a expectativa de vida e a renda per capita. E qual é o terceiro indicador? A média de anos de estudos dos adultos. Ou seja, quanto mais adultos concluem o ensino superior, melhor é esse país para se viver. Por quê? Porque esse país oferece condições para esses adultos estudarem, se formarem, ter uma formação a continuar. Então, quanto mais adultos concluem o ensino superior, o que a gente entende? Que é melhor para se viver nesse país. Então, leva-se em consideração esses três fatores, esses três indicadores sociais e econômicos. Expectativa de vida, renda nacional bruta per capita e média de anos de estudo dos adultos. Então, leva-se em consideração esses três indicadores e faça uma média. Essa média varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo a 1, melhor é para se viver nesse país. Quanto mais próximo de 1, melhor é para se viver. Quanto mais próximo de 0, pior é para se viver. O IDH é pior. Então, essa média varia entre 0 e 1. Mais próximo de 1, melhor é o IDH. Mais distante do 1, ou seja, mais próximo de 0, pior é o IDH. Isso é importante a gente saber. É importante a gente saber quais são esses três indicadores que compõem o IDH e o que é esse IDH. E para que serve esse IDH? Então, vamos lá. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Serve para medir o quê? A qualidade de vida entre os países. Quais são os parâmetros? Quais são os indicadores econômicos que se levam em conta para fazer essa média de 0 a 1? Expectativa de vida ao nascer. Renda nacional bruta per capita. E média de anos de estudo dos adultos. Legal? Então, prosseguindo. Quais são os países do mundo que têm os maiores IDHs? O maior IDH do mundo é da Noruega, com 0,953. Então, é um país que tem uma qualidade de vida muito alta. Notem que entre os cinco primeiros, só a Austrália está fora da Europa. O que explica isso? São motivos históricos. Os países europeus foram países que apropriavam de outros países, sobretudo os países que se localizavam na África e na Ásia, extraíram seus recursos e, a partir disso, desenvolveram as suas monarquias, desenvolveram a sua economia a partir dessa questão de dominação. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Mas existe um motivo, existe algo que explica essa soberania europeia no que diz respeito à qualidade de vida. E o Brasil está em uma posição mediana. O Brasil está à frente do Azerbaijão e atrás da Venezuela. Esses dados são de 2018. O Brasil ocupa a posição 79, com 0,759 pontos de IDH. Então, é um país mediano. O Brasil é um país em desenvolvimento. Estima-se que o Brasil será um país desenvolvido, terá um IDH alto por volta de 2050. Mas devido a alguns retrocessos que o nosso Estado, o nosso país teve com os governos recentes, alguns retrocessos, essa estimativa pode ser prolongada. Porque houve grande retrocesso no que diz respeito ao desenvolvimento. Hoje, o PIB do Brasil caminha a passos lentos. O desemprego é alto. Então, isso só que também é um assunto para a gente discutir uma outra hora. Agora, o desenvolvimento humano mais baixo está localizado lá nos países africanos. Pelaqueles mesmos motivos históricos. Foram países que foram expropriados. Países que foram dominados, foram saqueados. E isso impediu que esses países, de certa forma, desenvolvessem sua economia. Então, o país que tem o pior IDH é o Níger, com 0,352, seguido pela República Centro-Africana. E o antepenúltimo aí é o Sudão, o Sudão do Sul. Esses dados aí também serão disponibilizados para vocês. O que é importante a gente saber? Os mais altos, os IDHs mais altos aí. A posição do Brasil é importante a gente saber também. E que os menores IDHs se encontram lá na África por esses motivos que eu citei aí. Que darão esses motivos. Com certeza aí, se a gente for falar de forma mais aprofundada, será tema de uma aula inteira. A galera de história pode até falar aí com mais propriedade sobre isso. Então, vamos lá. Prosseguindo. O Brasil, os estados brasileiros que têm os maiores IDHs são o Distrito Federal, São Paulo e Paraná. São os estados aí mais que proporcionam para a sua população uma melhor qualidade de vida. Então, vamos lá. Isso é importante saber também. São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Os maiores IDHs do estado brasileiro. Outro fator importante aí quando a gente pensa em dinâmica populacional é o censo. O que é o censo? O censo é a coleta de dados que ocorre periodicamente para checar o número de nascimentos e o número de mortos. E a partir dessa checagem chega à conclusão se a população cresceu ou diminuiu. Então, quais são aí os dados importantes que são coletados em um censo? Primeiro, taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? Número de nascimentos. Então, é um resultado aí que é obtido a partir de um percentual. A gente pode fazer aí por mil ou por cento. Então, qual é a fórmula que é aplicada para chegar-se à taxa de natalidade? Pega-se o número de bebês que nasceram no ano, multiplica por mil e divide pelo número de habitantes. E a partir dessa fórmula, você encontrará, quem faz o censo encontrará um percentual da taxa de natalidade. Ou seja, do número de nascimentos em porcentagem ou por mil. Mas, assim, é isso. Essa taxa de natalidade, quem calcula isso é o IBGE. Os dados já vêm para a gente calculados. Então, a taxa de natalidade seria o quê? O número de nascimentos dentro de um ano. Sempre dentro de um ano. A taxa de mortalidade é a mesma coisa do que a taxa de natalidade. Só que a taxa de mortalidade diz respeito ao número de óbitos. É um resultado também obtido em um percentual. A taxa de mortalidade indica o número de óbitos. Então, natalidade, nascimentos, mortalidade, óbitos. Agora, o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a mesma coisa que o crescimento natural. É a diferença entre natalidade e mortalidade. Então, pessoal, é um dado obtido através também de um percentual. Pega-se o número de nascimentos e subtrai pelo número de mortes, pelo número de óbitos. E o resultado dessa diferença será o crescimento vegetativo. Então, a gente vai ver aí no próximo slide. Só adiantando um pouco. Quando nasce mais pessoas que morrem, a população cresce. Agora, quando morre mais pessoas que nascem, a população diminui. Então, a gente vai ver isso agora, já, já, com mais propriedade. Tá. Um outro fator importante na dinâmica populacional são os fluxos migratórios. Os fluxos migratórios, pessoal, é assunto para uma aula de geografia. Houve até mais de uma. Mas a gente vai dar uma passada no que é mais importante no contexto de fluxos migratórios, no que diz respeito à composição da população. Por quê? Porque o que é fluxos migratórios? Fluxos indica movimento. Migratório diz respeito a deslocamento pelo espaço geográfico, que pode ser dentro de um país ou até mesmo em todo o espaço geográfico mundial. Então, é o movimento no espaço geográfico. Fluxos migratórios. E o movimento no espaço geográfico é um fator importante na dinâmica populacional. Por quê? Porque quem chega em determinado local soma essa população. E quem sai de determinado local subtrai, ou seja, ela deixa de fazer parte de determinada população para fazer parte de outra população. Então, o montante total de uma população é composta pelo crescimento vegetativo, mais o saldo migratório, que é aquelas pessoas que ou chegaram ou saíram. Então, os fluxos migratórios é um fator importante nessa questão. Então, vamos continuar. Como eu disse, os movimentos migratórios referem-se aos deslocamentos populacionais, dentro de um determinado espaço geográfico, ou mesmo de um país ou entre países. Trata-se de um importante componente na dinâmica demográfica mundial. As migrações, elas podem ser espontâneas ou forçadas. Já vou explicar. O que é uma migração forçada? O próprio nome já diz. É aquela migração que foi imposta a determinado grupo de pessoas. Exemplo. A escravização dos africanos. Após o século XVI. A partir do século XVI. Essas pessoas, elas foram... Tiraram essas pessoas da África e trouxeram elas para a América. Se as pessoas, elas quiseram sair da África e virem para a América, ser escrava aqui na América? Não. Elas vieram porque elas foram forçadas. Então, daí o termo migração forçada. É aquela migração que obriga, que impõe o movimento. As pessoas, elas saem porque elas são obrigadas. Então, essas são as migrações forçadas. Já as migrações espontâneas são aquelas que acontecem por livre-arbítrio. O próprio nome já diz, migração espontânea, de livre e espontânea vontade. Exemplo aí. A imigração para a América dos europeus. A partir do século XIX. Quando os europeus vieram para o Novo Mundo e tal. Tentar uma melhor qualidade de vida. A maior parte é ir lavradores e tal. Mais de 60 milhões de europeus. Esses caras, eles saíram da Itália, eles saíram da Alemanha. Eles vieram para o Brasil obrigados. Não, eles vieram porque eles quiseram. Então, eles vieram de livre e espontânea vontade. Exemplo aí dos asiáticos que habitaram o bairro da Liberdade, em São Paulo. Eles saíram lá do Japão. Eles vieram para São Paulo obrigatórios. Foram obrigados. Não, eles vieram porque eles quiseram. Então, a migração espontânea é aquela que ocorre por livre e espontânea vontade. Legal? Então, vamos lá. Continuando. Agora, voltando aí naqueles conceitos. Então, dois fatores são importantes aí para o crescimento populacional. Quais são esses fatores? O crescimento vegetativo e o saldo imigratório. Vamos ver por quê. O crescimento vegetativo, então, como eu disse anteriormente, é composto pela diferença entre a natalidade e a mortalidade. Então, o crescimento vegetativo pode ser negativo ou positivo. Quando que o crescimento vegetativo é positivo? Quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. Ou seja, quando nascem mais pessoas que morrem. Então, quando nascem mais pessoas que morrem, o crescimento é positivo. A população cresceu, nasceu mais que morreu. Agora, quando morrem mais pessoas que nascem, o crescimento populacional é negativo. A população declinou, a população diminuiu. Por quê? Porque morreu mais do que nasceu. Legal? Então, o crescimento pode ser positivo ou negativo. Positivo quando a população cresce. Negativo quando a população diminui. Agora, o saldo imigratório é a diferença entre a taxa de imigração e a taxa de emigração. O que é isso? Imigração é composto, a taxa de imigração é composta pelas pessoas que chegam no território. Então, imigração, movimento de chegada. Já emigração, a taxa de imigração é composta pelas pessoas que saem, que vão embora. Então, imigração, chegada, emigração, saída. Então, quem chega e quem sai, soma-se à população. Então, por exemplo, se a gente pegar a população brasileira, sei lá, 20% da população brasileira emigrou do Brasil. Por quê? Devido à pandemia, sei lá, devido a uma guerra. Então, a população do Brasil, já que 20% da população emigrou, é 20% menor. Então, o saldo imigratório, ele tem uma influência considerável na composição populacional. Então, o crescimento populacional total, o crescimento populacional real, ele é composto pelo crescimento vegetativo mais o saldo imigratório. Então, faz-se a média entre natalidade e mortalidade e soma-se ao saldo imigratório, que é a diferença entre imigração, quem chega, e emigração, quem sai. E, a partir deste cálculo, chega-se ao crescimento populacional. Legal? Então, vamos lá, continuando. Um outro fator importante na dinâmica populacional é a estrutura etária e sexual mundial. A gente pode analisar uma população a partir da leitura de um gráfico, que é a pirâmide etária. Toda a população, ela passa por fases, ela passa por fases de crescimento, ela vai desde o subdesenvolvimento até o desenvolvimento. E essas fases, elas são expressas nesses gráficos, nessas pirâmides etárias. Então, a estrutura etária e sexual é uma representação quantitativa que expressa um número de habitantes, de determinada cidade, região, município, país, ou do mundo, ou da população mundial em si. O que a gente consegue ver a partir desse gráfico? A gente consegue ver a quantidade de homens e mulheres por idade, e a expectativa de vida e a taxa de natalidade. Então, a partir dessas características, a gente consegue diferenciar a característica de uma população. Então, vamos lá, prosseguindo. Então, só recapitulando, para que serve essa pirâmide etária? Identifica a taxa de natalidade e mortalidade. E a expectativa de vida, também, que é a mesma coisa que esperança de vida. Então, natalidade, mortalidade, esperança de vida. Expressa a fase de transição demográfica. Ou seja, você consegue ver que a população está saindo de uma fase e entrando em outra a partir da mudança de dados dessa pirâmide etária. A estrutura etária e sexual revela também certos eventos sofridos por uma determinada população, que podem modificar o seu perfil demográfico. Guerras, conflitos, epidemias, etc. Então, por exemplo, se acontece uma guerra, no pós-guerra, quando vai fazer o levantamento desses dados, pode ser que tenha ocorrido aí uma redução significativa no número de pessoas aí de 20 a 45 anos. Então, a gente vai fazer esse levantamento e a gente vai notar uma mudança nessa pirâmide etária. E o que explica essa mudança? A guerra, sei lá, essas pessoas de 20 a 45 anos morreram no conflito. Então, a estrutura de uma pirâmide etária, ela pode indicar eventos sofridos por uma população. A formação da estrutura etária e sexual de um determinado país está associada ao grau de desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Como eu disse, a gente vê aí o grau de desenvolvimento a partir das características da população. Revela também a tendência demográfica. Se é um país aí que nasce, se é um país que nasce em muitas pessoas, que a expectativa de vida é londa, se é um país que está em desenvolvimento, se é um país subdesenvolvido. E dá para a gente entender um pouco da economia do país. Se um país é desenvolvido, se a população vive bastante, se tem uma grande concentração de produção, uma grande concentração de pessoas produzindo, entre outras coisas. Também a gente consegue ver a partir de uma pirâmide etária. Vamos lá. Fases das pirâmides etárias. Frases do crescimento populacional representadas a partir das pirâmides etárias. Em uma primeira fase, a pirâmide etária apresenta a característica de países subdesenvolvidos. Aqueles países pobres, países que lá na Guerra Freira eram conhecidos como países de terceiro mundo. Países que têm o IDH baixo. Essas pirâmides etárias apresentam o topo largo, quer dizer, a base larga e o topo estreita. E o topo estreito. O que isso indica? Que nascem muitas pessoas e não há uma concentração de idosos. As pessoas não chegam, não têm uma vida longa. Então, é a característica dos países envolvidos. Isso demonstra que esses países não dispõem de políticas públicas ligadas à saúde. Porque a população morre com pouca idade. Não oferece método contraceptivo. Por isso, a base larga nasce em muitas crianças. Então, essa pirâmide... Em uma primeira fase do crescimento profissional, a população ou os países subdesenvolvidos que estão nessa fase apresentam uma pirâmide de base larga e topo estreito. Seria essa pirâmide. Base larga indica o quê? Indica a taxa de mentalidade alta em milhões e o topo estreito. Que indica que as pessoas não vivem muitos anos. A vida aí não é tão longíqua. Por quê? Porque esse país não dispõe de boas condições de saúde. Não possibilita que as pessoas tenham uma vida longa. Então, é uma pirâmide típica de países subdesenvolvidos e populações que estão na primeira fase do desenvolvimento. Já na segunda fase, a segunda fase do crescimento demográfico aí é a fase dos países em desenvolvimento. O Brasil se encontra nessa fase. Isso é um dado importante, uma coisa importante de gravar. O Brasil está em desenvolvimento, apresenta uma pirâmide etária, é representada por uma pirâmide etária que tem a base mais estreita, né? E o topo ainda fino. É uma pirâmide etária típica aí de países em desenvolvimento. As taxas de natalidade diminuem, mas a taxa de mortalidade ainda permanece alta. Por quê? Porque o país ainda não chegou lá, não oferece aquelas condições que as pessoas precisam para ter uma vida longa, né? Então, o que fez que o Brasil... Quais foram os fatores aí que contribuíram para o Brasil deixar de ser representado por uma pirâmide de base larga e topo estreito para passar por essa pirâmide aí das características dos países em desenvolvimento? Primeiro fator é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, a mulher entrou no mercado de trabalho, ela começou a planejar mais a sua família e passou a ter menos filhos. A urbanização é um crescente, as pessoas delas migraram em direção às cidades. Então, elas também passaram a ter menos filhos, elas começaram a trabalhar nas fábricas e passaram a fazer parte daquela lógica da cidade também, que não é uma vida tão longa e rico. Não que no campo a vida fosse, né? Mas esse fator de imigração contribuiu aí para essa transição demográfica aqui no Brasil. O alto custo de vida nas cidades. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a viver nas cidades e viram que viver na cidade era um negócio caro, as pessoas, elas começaram a controlar a sua plória. Ou seja, começaram a ter mais filhos, porque viram que ter filho é um negócio caro. Então, essa percepção fez com que a taxa de natalidade também diminuísse. E também, a partir do momento que essas pessoas vieram para as cidades, né? A partir do momento que o Brasil entrou nessa segunda fase, as pessoas, elas tiveram acesso aí aos meios contraceptivos. Começaram a evitar os filhos a partir do acesso aos contraceptivos. Então, isso também fez com que a base dessa pirâmide diminuísse. As pessoas, elas passaram, então, a ter menos filhos. Então, nessa fase, a pirâmide é apresentada com a base menor e com o topo pequeno. Se assemelha a uma coluna, seria mais ou menos isso, né? Cai aí o número de nascimentos e a vida ainda não é tão longa. A concentração de idosos é baixa. Então, típica aí de país em desenvolvimento ou populações aí que está nessa fase de transição, né? Na fase, na segunda fase aí ou na fase do em desenvolvimento. É um país que está em desenvolvimento. Agora, a última frase do crescimento populacional é a fase do desenvolvimento, onde a pirâmide apresenta a base estreita e o topo largo. Por quê? Porque nascem poucas pessoas e há uma grande concentração de idosos, né? Essa fase do crescimento demográfico indica que um país, ele está aí no desenvolvimento. E essa fase também ela gera uma certa preocupação, já que faltará pessoas para trabalhar lá, para compor a população economicamente ativa. Então, os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos ainda não alcançarão essa fase. Estima-se que o Brasil alcançará o desenvolvimento em 2050. Só que, como eu disse anteriormente, devido a alguns retrocessos aí, eu acho impossível em 2050 chegar nessa fase. Mas vamos ser aí visionários, vamos pensar aí positivamente. Embora possa parecer que essas fases representem etapas para um país melhor, países, um país melhor, países economias, uma vez a oferta de trabalho tem se reduzido drasticamente. Então, ou seja, como eu disse, nessa última fase a oferta de trabalho tem se reduzido. Por quê? Porque a população está velha, né? E países que estão nessa fase, eles têm um alto gasto previdenciário, porque é uma grande concentração de idosos. Então, quem mantém esses idosos ativos é o sistema previdenciário ativo economicamente. Então, os países que estão nessa fase aí, eles têm um grande gasto aí com o sistema previdenciário e muitas vezes falta mão de obra para a população economicamente ativa. Isso faz com que alguns países desenvolvam políticas que intensifiquem a imigração. Por exemplo, o Canadá, né? Que tem programas aí de imigração para pessoas irem para lá trabalhar, etc. Então, nessa fase, a pirâmide é invertida em relação à primeira fase. apresenta o topo largo e a base estreita. Por quê? Nasce poucas pessoas e tem uma grande concentração de idosos. Então, essas são as fases aí do crescimento populacional. A pirâmide etária estaria representada nessa fase dessa forma, né? A base aí estreita e o topo largo. Tá. Agora, pessoal, uma outra coisa também importante, né? Que eu vou comentar de forma breve para não me estender muito é que a população mundial ela passou por fases do crescimento. A população mundial ela passou por três fases do crescimento. Então, assim, desde os primórdios até o século XIX o crescimento populacional era lento. Por quê? Porque as taxas de mortalidade eram altíssimas. As pessoas não viviam muitos anos. A mortalidade infantil era altíssima. As pessoas não tinham acesso a remédio, a penicilina, né? Que foi descoberta aí só no século XX, começo do século XX. Então, as pessoas elas não viviam em muitos anos. Então, até o século XIX até o início do século XIX a população mundial ela gerava em torno de um milhão de pessoas. Essa fase ela ficou conhecida como fase do baixo crescimento. A partir do século XIX essa fase do crescimento populacional mundial muda. E o crescimento populacional ele é conhecido como a fase do alto crescimento, a explosão demográfica mundial, né? População mundial ela aumentou significativamente com os avanços trazidos pela revolução industrial, os avanços na produção, as descobertas científicas, as descobertas tecnológicas desde a revolução industrial, principalmente lá no continente europeu. Então, isso proporcionou que as pessoas tivessem mais acesso à alimentação, a algumas tecnologias que fez com que esse segundo período aí do crescimento demográfico ficasse conhecido como período do alto crescimento, que foi até a década de 70, quando a população tinha 4 milhões de habitantes. A partir da década de 70, a fase do crescimento demográfico ela ficou conhecida como fase do baixíssimo crescimento ou estagnação. Foi quando a população deixou de crescer. Vale lembrar que levando em consideração a população europeia, é porque nos países latinos, nos países subdesenvolvidos, o crescimento populacional ainda era alto. A partir de 70, com o avanço tecnológico, com a descoberta da penicilina, com o desenvolvimento médico, as pessoas passaram a viver mais na Europa. E com o acesso aos meios contraceptivos, as pessoas passaram a ter menos filhos, então a população estagnou, ela deixou de crescer. Então, a terceira fase é conhecida como a fase da estagnação, a partir de 70. Então, vamos lá, três fases do crescimento demográfico populacional mundial. Primeira fase, baixo crescimento dos primórdios até o século XIX. Segunda fase, explosão demográfica do século XIX até a década de 70, 1970. Terceira fase, estagnação de 70 até a atualidade. Tem algumas referências que trazem uma quarta fase, mas é uma coisa muito nova ainda para a geografia, essa quarta fase. Então, é uma coisa que está em estudo, não está consolidada ainda dentro dessa ciência. Então, vamos ficar nessas três fases. Então, na década de 70, a população era de 4 milhões de habitantes. Já no final do século 2000, a população mundial virava em torno de 6 milhões, 6 bilhões, quer dizer. Então, a partir do século XX, voltou, né, à tona aquela preocupação lá, motosiana, será que o planeta, aquela preocupação do Thanos, lá no Vingadores, será que o planeta vai oferecer, vai ter a possibilidade de oferecer recursos para esse mundo de pessoas, 6 bilhões. Então, até quando vai ter água potável, até quando vai ter oxigênio limpo para essas pessoas? Então, peraí, vamos ver, vamos estudar o avanço populacional, né, vamos tentar entender essa lógica. E um outro fator também importante é que dentro desses 6 bilhões de pessoas, 23% vivem em estado de extrema pobreza. São as mazelas do capitalismo, né? Muitas pessoas dentro desse dado quantitativo não têm o mínimo, né? Então, isso lá para os neomotusianos, após a década de 70, essa questão da situação de extrema pobreza gerou grande preocupação para os neomotusianos. Por quê? Porque os neomotusianos eram capitalistas e esse alto índice de extrema pobreza gerava uma preocupação dos países que estavam nessa condição, aderiam e o sistema socialista lá em plena Guerra Fria, né? Então, o que os neomotusianos pensavam? Não, vamos resolver essa treta, vamos conter o avanço populacional para acabar com essa pobreza para a galera não virar socialista, porque é uma ameaça, né? Se o cara está vivendo em extrema pobreza, não está legal. Então, ele pode optar por um outro sistema, para um outro modelo econômico. Mas essa questão das teorias demográficas, a gente vai discutir na próxima aula, em uma próxima aula, né? Não vamos aprofundar muito nisso, senão a gente vai se prolongar. Então, em 2011, a população chegou à marca de 7 bilhões e estima-se, olha lá o 2050 de novo, que em 2050, a população chegará à marca dos 9 bilhões. Então, muito se indaga sobre a possibilidade de produzir comida, né? Para essa galera toda. Teve até uma capa da National Geographic falando sobre isso. Será possível produzir alimento, né? Ainda mais aí com o sistema capitalista, que tem um interesse em produzir commodities e não produzir alimentos. Então, levantou essa indagação. Tá? Então, vamos lá. É legal até aqui. Se surgiu alguma dúvida aí, vocês comentam. Eu confesso aí que sou um aprendiz no que diz respeito a essas teleaulas. Reafirmo que sou um defensor da aula presencial, que nada substitui a aula presencial, mas devido à circunstância, né? Momentânea, mundial, nós estamos tentando levar para vocês um pouco aí da nossa... da nossa prática a partir dos vídeos. Legal? Então, vamos lá. Prosseguindo. Para terminar, alguns conceitos importantes aí sobre essa temática da população, essa temática populacional. Então, o que é taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulheres dos 15 aos 35 anos. Taxa de natalidade? A gente discutiu isso já de forma mais aprofundada ao longo do vídeo. É o número de nascimentos, né? Por grupo de mil pessoas ao longo de um ano. Mortalidade, número de óbitos. Crescimento vegetativo, diferença entre a natalidade e a mortalidade, transformada em porcentagem, percentual. Estrutura sexual, a divisão percentual por sexo. Concentra tanto aqui de homens e tanto de mulheres. Expectativa de vida, esperança de vida, a média de vida que as pessoas irão viver. O índice de desenvolvimento humano é para medir a qualidade de vida. Leva-se em consideração três indicadores sociais e econômicos. Renda per capita, escolaridade e expectativa de vida. A gente já discutiu também. Coeficiente Gini. É um dado aí que varia de zero a um que serve para medir a desigualdade de renda dentro de um país. Quanto mais próximo de zero, mais desigualdade existe de renda dentro desse país. Quanto mais próximo de um, menos desigualdade existe dentro de um país. O RB, ou seja, urbanização, percentual de pessoas que habitam o meio urbano. Analfabetismo geral, porcentagem de analfabetos, né? É considerado alfabeto funcional aí. Quem tem mais de 15 anos e não tem as habilidades de leitura e cálculo, né? E ciências. E que esse conhecimento para fazer parte do analfabetismo, ele deve ser relacionado às três primeiras séries do ensino fundamental. Então, assim, se a pessoa não tem as competências conquistadas, as habilidades conquistadas até a terceira série, ela entra para esse dado. Ela é considerada aí um analfabeto funcional. PEA, população economicamente ativa, já disse. Aquela galera de mais de 10 anos que reproduz uma atividade extra doméstica, que trabalha, né? Estrutura da população por cor de pele. Aquela diferenciação aí por etnia, branca, preta, parda, etc. Então, esses dados são importantes aí. Vocês vão ter acesso a esse material. Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.